Um, dois, vai! Medo, vem pro particular! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! O que é isso? Dali, eu vou ali! Não dá pra eles, eles tentam... Açambar! Açambar, Beto! Açambar! Tentar, vai sempre voar pra mim! E o que é? Isso é um chate! F***! 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 Tá chocando! Só chora quem voa, mané! F***! 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 É maluco, cara, muito pro chão, tem paramento de mão, eu isolo meu peão. O meu serral está muito bom, cola de trigo e macarrão. Tomou dormindo, uuuuuh, a mão vai tomar sacode. Vai, cagão! Fora, marimba! Fascinou aí, menor, é o bicho! Tá com medo, tá correndo o pagode, meu irmão? Bora rar o miúdo, cara. Ai, que foi isso? Manda a música! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Toma, toma, toma! Caiu de cara, amigão! Não dá pra eles, se eles tentar, vai sempre voar pra mim. Ei, tá chocando! Toma, galo! Tá com medo? Dá linha! Bota outra! Aproveita e grita! Aproveita e grita! Ah não, agora o Gogo travou! Tá maluco, cara! Muito pro chão, separamento de mão! Eu isolo meu peão! Terceirao tá muito bom! Cola de tribo e macarrão! É o coelho de bula! É o coelho de bula! Vai, garoto! A mão vai tomar sacode! Vai, cagão! Rona Marimba! Rona Marimba! Tá com medo? Tá correndo o pagode, Maré? Nuda Marimba! Toma, bebezão! Tá puxando que nem uma boneca! Rona Marimba! Rona Marimba! Rona Marimba! Rona Marimba! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Tá aí, braço de violão, tu não puxa nada! Vixe, que largada! Tchau, tchau, tchau!